Olha, estou aqui com a Denise, responsável pela área comercial da DMJ Construtora, em um stand lindíssimo. Aonde estamos, Denise? Márcio, nós estamos aqui na cidade de Itajaí, no evento Aventuras pelos Mares do Mundo. Viemos apresentar a DMJ Construtora e o pré-lançamento, o Exclusive Residência, um empreendimento que vai ficar muito bem localizado aqui na cidade, na rua Lauro Miller. Nós vamos ter mais de 2 mil metros de área de lazer, vão ser apartamentos com 3 e 4 suítes, apenas 2 por andar, até 181 metros de área privativa. Confira mais informações do site dmjconstrutora.com.br e dá uma ligadinha para a Construtora 4733615335. Essa é a DMJ Construtora.